Decore com a série da Florença Color Mix, revestimentos que inspiram. Traz mais um mood board, hoje com a convidada, a arquiteta Juliana Chodraui. Ju, prazer estar aqui com você na Florença Color Mix. E eu tô vendo que vem aí muita coisa pra gente falar, porque esse mood board... Gente, tem tudo, tem pedra, tem revestimento, tem até um... Cimentício. Cimentício, é isso? Então vamos lá, Ju, por onde começamos? Por onde começou o seu mood board? Esse mood board foi inspirado numa cliente, né, que a gente tá inclusive no meio da obra dela. E ela é uma cliente bem clássica, mas eu queria trazer um pouco de aconchego, um pouco do contemporâneo pra casa dela. Então partiu desse revestimento, o Onyx Ice, que ele tem um efeito meio marmorizado, assim. Ele tem tanto o polido quanto o acetinado, então ela quis usar praticamente na casa toda o polido. E nos banheiros a gente usou a versão acetinada dele por conta de não escorregar, né? Gente, eu não vou desmanchar o seu mood board, mas eu vou levantar aqui. Não vou desmanchar. Só pra gente ver um pouco... Ele é grande, né? Porque eu tô vendo a peça aqui, é uma peça grande. Sim, sim, sim. A gente usou tanto ele no 83 por 83 na casa, quanto na escada. Essa peça é de 1,20 por 60, que a gente usou com o Atelier Color Mix pra fazer os patamares da escada, revestindo ela. Nossa! Tá ficando muito bonito. Gente, que revestimento lindo, parece um mármore. Isso, ele tem esse efeito marmorizado mesmo dele. Nossa, muito lindo. Bom, vamos lá, deixa eu voltar aqui o cimentício pra cá, pra gente falar dele. Esse aqui, então, é a base. Ele é a base. E daí, o que a gente quis fazer? Na sala ainda, né? Na parte comum da casa, a gente trouxe esse revestimento cimentício, como um 3D, dando um pouco de volumetria. Ele vai num pé direito de 5 metros, a gente colocou atrás da televisão. Nossa! Então, ele tá ficando assim, a gente tem a facilidade dele de só sentar e pode ser pintado na cor que a gente quiser. No caso, a gente tá pintando com a cor padrão da casa, mas dá um efeito sinuante, assim, né? De fundo. Que lindo! Quer dizer que esse cimentício, ele vai numa parede de 5 metros? Um pé direito de 5 metros. Vai ficar bem bonito. Gente, eu já imaginei. E outra, olha esse aqui. Deixa eu tirar aqui, gente, pra vocês terem uma ideia. Imagina o piso, o chão, com esse clarinho, que parece um mármore, com esse branco subindo. Tá ficando bem bonito. Nossa! E a gente tem o painel da televisão na frente desse 3D, com iluminação de LED. Então, vai dar um destaque bem interessante nessa sala de pé direito duplo. Muito lindo! Bom, vamos lá. Bom, nem começou, eu já tô achando maravilhoso. Essa é a parte interna da casa. Pra área externa, partindo pra varanda, lazer, piscina, a gente quis trazer um pouco de aconchego e trabalhar um pouco de uns tons mais escuros, até por conta da nossa terra, que local, por sujeira e tudo mais. Então, a gente entra na parte da varanda com esse revestimento, o sorro taupe, que ele tem um efeito de cimento queimado puxando pra cor do marrom. Então, é um cimento queimado amarronzado. Então, todo o piso da varanda gourmet entra nesse tom aqui, contrapondo, fazendo esse balanço com o claro interno da casa. A gente trabalhou as esquadrias em alumínio café. Então, assim, tá dando um contraste bem interessante. Então, só pra eu entender, eu vou tirar aqui, só pra eu poder entender um pouco. Aqui, então, você faz um contraste. Gente, isso aqui, eu fiquei apaixonada. Ele tem umas nervuras no café, né? Ele tem umas nervuras no café. Lindo, lindo, lindo. Aí você vem com isso, este outro já está na área externa e aqui vem... A esquadria de alumínio no café. Lindíssimo, Ju. Muito parabéns. Bom, vamos lá, que eu estou curiosa. O que ainda vem por aí? Aí nós entramos com esse... É uma cerâmica hidráulica, né? Que, vamos dizer, ela faz a vez do ladrilho hidráulico, mas ela tem a versatilidade da manutenção, não precisa fazer o tratamento do ladrilho hidráulico. Esse que faz um caso aqui com as cores, né? A gente entrou com ele no balcão gourmet, revestindo a frente do balcão gourmet. Nossa, que lindo! Porque você tem assim, você tem essa nuance clarinha do piso de dentro, desse mármore, e mais essas outras nuances aqui do... Cimentício, é isso? Do cimento queimado, puxando pra um tom de café. E esse ladrilho, a gente repete ele dentro do vestiário, no piso. Que é assim, o pulo do gato pra criar uma coisa diferente, que pra essa cliente, num primeiro momento ela ficou um pouco resistente, mas agora que tá sendo instalado ela tá apaixonada, porque ele tem um desenho muito bonito, né? Que chega a ser um pouco romântico, mas ele tem essa coisa contemporânea do ladrilho. Muito lindo! Quer dizer que ele está lá no piso dos vestiários. Isso. E na bancada... Na frente do balcão gourmet. Nossa, maravilhoso, Ju. Maravilhoso, maravilhoso. E dando sequência, nós viemos com um porcelanato que remete à madeira, mas lógico, antiderrapante, próprio pra área externa, no deck da piscina. Então, todo deck da piscina é porcelanato amadeirado. E a piscina, nós trabalhamos a pedra e jal, que remete a essa cor, que ela tá molhada, ela remete a esse verde meio praia, uma cor bem gostosa, né? E nas paredes do chuveirão, por exemplo, e alguns outros detalhes externos, nós subimos com os seixos. Então, esse seixo dando uma coisa bem... remetendo natureza mesmo, né? Esse verde remetendo ao mar, esse seixo trabalhado nas paredes, que fica lindíssimo quando assentado. Nossa, gente, na minha mente, eu já tô com o ambiente montado. Que coisa linda! Primeiro, assim, a sua escolha, né? Maravilhosa. A piscina, e já o que chama essa pedra? Ijal, pedra e jal. Essa é a bruta, nós, na interna, na piscina, a gente... Eu coloquei a bruta aqui pra montar o mood board, porque eu acho que ela fica mais bonita na hora das fotos e tal. Mas na piscina, a gente utilizou a que não tem esse relevo, por conta de ser mais confortável, de não machucar mesmo. Eu imaginei isso, quando eu vi, eu falei, gente, será que tem esse relevo ou não? Mas realmente, essa pedra e jal, ela cria uma piscina linda, aquela cor linda. E essa ideia que você trouxe aqui... Gente, esses revestimentos aqui, eu acho sensacional. Ele é uma plaquinha que vai estalando, assim... É, ele tem uma telinha, né? Onde ele vem já pregado todos esses seixos. A gente assenta e depois rejunta por cima. Então, assim, é até prático na hora de assentar. Você não tem que colocar seixo por seixo, né? Já vem a placa. Olha isso, olha essa composição. Nossa, maravilhosa. Você tá de parabéns, assim... Eu já imaginei, assim, essa piscina, esse deck que você falou. Gente, eu adorei essa ideia do porcelanato amadeirado. É lindo, né? Perto da piscina. Olha que ambiente maravilhoso. Agora, eu tô vendo que você trouxe mais dois tecidos aqui. E isso aqui é a parte de interiores aqui? Esse tecido é a parte remetendo, assim, como a casa dela, vamos dizer, a base, né? Nos revestimentos estão todos bem neutros, bem clássicos, mais harmônicos. Então, a proposta no mobiliário depois é a gente trabalhar com um pouco de cor pra dar um destaque. Porque mobiliário é uma coisa que o cliente depois consegue, né? Trocar mais fácil uma almofada, um acessório. Então, dá pra gente brincar um pouco mais com cor no caso dela, que é uma cliente mais clássica, né? E aqui eu trouxe um verde também pra remeter à área externa, ao paisagismo, que é uma casa que tem um paisagismo muito legal. É... terreno bem grande. É... eu acho que foi essa que é a ideia aí do projeto em si. Nossa, parabéns! Muito lindo! Você, assim, a mescla de cores que você trouxe, junto com a mescla de materiais. Você vê que a gente tem aqui um porcelanato que leva aí pro mármore. A gente tem esse que leva pra um cimentício. Esse que leva pra um amadeirado. Esse que leva pra um ladrilho. A pedra. Enfim, você trouxe um mix de produtos e de cores e você veja o resultado, gente. Como casa. Essa série Moody Bird tá trazendo pra gente, assim, uma maneira de... Pra vocês arquitetos, profissionais da área, não. Pra vocês, você basta. Ah, Lelinha, mas a gente já sabe. Mas a gente não sabia. O quanto você visualiza o ambiente como um todo. Parabéns! Obrigada. Eu acho que esse Moody Bird, a ideia é bem isso mesmo. É a gente fazer uma composição, mostrar pro cliente um pouquinho de cada... Então, normalmente, a gente coloca, né, um trechinho de uma madeira que a gente vai pôr no painel. Coloca o catálogo de tintas pra gente ver a cor que vai compor na parede. E o cliente consegue ter uma construção, assim, realista dos materiais que a gente vai estar trabalhando na obra dele. Olha, parabéns! Mas realmente dá pra ter uma ideia, a gente vê por aqui que a gente consegue visualizar. Eu já fiz um filminho aqui na minha cabeça, dessa parede com esse pé direito de 5 metros. Toda com essas nuances, essas ondas. Enfim, isso aqui eu já imaginei aquele lugar, assim, grande, né? Todo parecendo um marmorizado branco. Parabéns! Muito bacana, muito bonito. Eu tenho certeza que o resultado final vai ser maravilhoso. Dá sim, com certeza. Obrigada, viu? Obrigada pela sua presença. Os nossos agradecimentos à Florença Color Mix, que traz não somente a série Revestimentos que Inspiram, mas todos esses profissionais que, com os mood boards que vem trazendo, a gente começa a entender, a cada série que a gente traz, o que é esse mix de produtos. São vários e vários produtos que trazem, além da inspiração, trazem a realização de sonhos. Fica aí os nossos agradecimentos à Florença Color Mix, que está aqui no nosso decore, trazendo não só revestimentos, mas muita inspiração. E aí